A cozinheira Maristela tem dívidas do IPTU de 2010 até 2012, débitos que seriam pagos pelo seu marido. Mas ele faleceu em fevereiro do ano passado. Agora, ela deseja acertar todas as contas, por meio do programa Parcele Já, em parcelas que caibam no seu bolso. Em parcelas pequenininhas, você vai deixando no fundo da gaveta, no final do ano a gente liquida, liquida. Só que agora, em fevereiro de 2012, meu marido faleceu. E ele tinha falado para mim, deixa que eu liquido com as minhas férias. Mas aí ele faleceu e agora eu tenho que tomar rédea da situação. Como pode parcelar em 36 vezes, para mim fica bem melhor. Eu vou escolher um plano que assimilhe o que eu posso pagar. O atendimento no Paço Municipal está com os dias contados. A partir do dia 16 de setembro, o programa será concentrado no Poupa Tempo. No Poupa Tempo, facilita a vida do contribuinte porque ele pode estar indo aos sábados, que o Poupa Tempo atende das 9 às 13 horas, sem precisar estar faltando no trabalho para estar fazendo o parcelamento. Só nos primeiros quatro meses deste ano, o Parceli já arrecadou 12 milhões de reais. Na medição que nós fizemos, é o menor índice de inadimplência dos últimos quatro anos. Então isso é bastante importante, a gente está vendo que a população de Jundiaí está aderindo e reconhecendo que toda essa arrecadação vai retornar em benefício para a própria população. Jundiaí está com a população de 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 Jundia.